Olá, meus amigos, muito bom dia. É um prazer estar aqui, direto da cidade de Tian, em Chile, para falar para vocês na meditação de hoje. E o tema de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde está escrito, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deus prometeu o poder do Espírito Santo, e esse poder está disponível para a sua vida. Agora, como você pode receber o poder do Espírito Santo? Colocando-se de joelhos e orando a Deus e clamando a Deus o poder do Espírito Santo. Deus está mais disposto a dar o Espírito Santo para você do que você mesmo impedi-lo. Por isso, se você clamar todos os dias pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vai descer sobre você, vai lavar seu coração, vai limpar seus pensamentos, vai purificar sua vida, e você vai ser uma nova criatura. E uma vez que você se encontra limpo, ou limpa e purificada, o mesmo Espírito vai dar poder para você, para você vencer as batalhas, vencer as tentações, vencer as armadilhas do mal, e para que você também seja um instrumento de paz na sua família, no seu casamento, e também para as pessoas com as quais você entra em contato. Esse poder, o poder do Espírito Santo, é que vai fazer toda a diferença na sua vida. E é esse poder que vai te dar forças para você ser um vencedor e uma vencedora. Deus te abençoe. Coloque seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu casamento, sua família, sua saúde, seus negócios, seus planos, seus objetivos, todos nas mãos de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E eu tenho certeza que a vitória é certa, a vitória é sua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Tenha um bom dia na presença de Deus. Amém.